Bem-vindos ao nosso canal de notícias de vôlei. Aqui, trazemos todas as informações mais recentes e importantes sobre o mundo do vôlei. Desde as competições locais até os eventos internacionais. Nosso objetivo é manter-lo atualizado sobre tudo o que está relacionado no universo do vôlei. Com notícias, análises, entrevistas exclusivas e muito mais. Se você é um amante do vôlei ou simplesmente está interessado em aprender mais sobre esse esporte emocionante, você está no lugar certo. Fique conosco e acompanhe as notícias mais quentes do mundo do vôlei. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vôlei, Karol Gatais sofre lesão grave e está fora da temporada 2022-2023. Central do Minas e da seleção brasileira, Karol Gatais sofreu uma ruptura total dos ligamentos do joelho. Karol Gatais, central do Minas, se machucou durante a partida contra o Sesc Flamengo, pela Superliga Feminina, vencida pelo rubro negro por 3x1. Nessa segunda-feira, o 23, a atleta do Minas fez exames de imagem que constataram a ruptura total dos ligamentos do joelho e será submetida à cirurgia nos próximos dias. O tempo de recuperação será de seis a nove meses. Portanto, ela está fora da temporada de vôlei deste ano. Por meio das redes sociais, Karol Gatais declarou que ficou sem chão e afirmou que este momento é o maior desafio e de sua carreira. Fiquei sem chão, chorei, fiquei aérea e depois anestesiada. A temporada acabou pra mim. Mas na nossa vida muitas coisas são imprevisíveis e estão fora do nosso controle, escreveu a Central em post no Instagram. Querendo ou não, temos que aceitar. Agora é ter forças pra passar por tudo isso. Fico tranquila nesse processo, porque sei que terei os melhores profissionais ao meu lado. E sei também que terei todo o amor e carinho de todas as pessoas que me amam e que admiram meu trabalho. Agradecemos por nos acompanhar neste canal de notícias de vôlei e esperamos ter fornecido informações valiosas e interessantes sobre o mundo do vôlei. Continuaremos a fornecer notícias atualizadas e cobertura completa das competições mais importantes. Bem como apresentar novidades e tendências do mundo do vôlei. Estamos sempre abertos a sugestões e feedback, então, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Obrigado novamente por nos acompanhar e esperamos vê-lo em breve para mais notícias de vôlei emocionantes. Até a próxima!